Hey guys! Hoje eu decidi fazer esse vídeo porque eu recebi o que eu considero um prêmio, que é a minha placa dos 100 mil e que eu só recebi graças a vocês, né, que vocês confiam no meu trabalho e se inscreveram, então 100 mil inscritos, muito obrigada por todo o carinho de vocês, por vocês confiarem no meu trabalho e eu decidi abrir aqui pra que vocês possam abrir junto comigo também E é isso, então prontos? Vamos lá? Ai, eu tô muito animada, gente! Quando eu comecei o meu canal no YouTube, eu nunca pensei que eu iria chegar a 100 mil inscritos Comecei a forçar porque realmente eu tava com muita saudade de ensinar inglês E olha onde eu cheguei, né, que isso sirva de lição pra muita gente também Pra que vocês possam acreditar mais em vocês, né, apesar de eu não ter acreditado tanto em mim Mas olha onde eu cheguei, então quando a gente acredita na gente, a gente pode ir muito mais do que a gente pensa Ai, vocês estão prontos, vamos ver Vem, vim, 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 vim Ai, meu Deus, tô animada Ai, meu Deus, tô animada Cartinha do YouTube, um cartãozinho aqui Ai, meu Deus Do you like it? It's really cool YouTube presents to teacher Marcella Mallet Oh, presented to, desculpa Presented to teacher Marcella Mallet for passing a hundred thousand subscribers YouTube Olha que legal! Vou pendurar aqui pra estar em todos os vídeos Muito obrigada Olha que linda a carta do YouTube também Isso aqui é só Isso é mais do que um prêmio, né Porque mostra Mostra pra mim que realmente eu estou no lugar que eu deveria estar Seguindo a minha paixão Seguindo aquilo que eu realmente amo fazer Que é ensinar vocês Obrigada E isso aqui também é pra vocês Beijo Tchau, tchau